Olá meu parceiro biólogo Henrique, meu querido Arondo Bauer, o rei das serpentes Aproveitando essa tarde maravilhosa aqui na barragem de Serrinha Para te parabenizar pela marca de 100 mil inscritos, não é isso Guerreiro? Belo trabalho você tem feito aí nas redes sociais E a gente hoje vem aqui agradecer aos nossos fãs e seguidores Por estar dando essa força aí, por estar te seguindo, te acompanhando e compartilhando os teus conteúdos Pois são de grande qualidade, você é um cara que vem do mundo científico E tem sim todo o nosso respeito Agora você vai receber aí o primeiro troféu do YouTube, não é isso? Que é a placa de prata E daqui a pouco vem a de um milhão Você faz um belo trabalho aí nas redes sociais Trabalho dedicado a mostrar conhecimento através da ciência Por você ser um cara tão preparado Para que a nossa população nas redes sociais tome o conhecimento da importância Dos animais silvestres, principalmente as serpentes Que são animais vistos pelo leigo como um animal do mal, não é isso? Então Henrique, só tenho a te agradecer Conte sempre comigo, beleza? Sempre que você precisar do Haroldo Bauer O rei das serpentes, eu vou estar por aqui Para te dar aí toda a assistência Para fazer aí toda a diferença Quando você precisar realmente de um cara que conhece na prática Um cara que convive aqui com essa natureza no dia a dia E tem levado conteúdos bacanas aí para o YouTube É onde a nossa galera tem abraçado a causa com força, não é isso? Valeu meu parceiro biólogo Henrique Sinta-se abraçado por Haroldo Bauer O rei das serpentes do YouTube É nóis guerreiro, estamos juntos, valeu! Grande Haroldo Bauer Olha meu amigo, você não tem ideia de como honrado e feliz eu fico com a sua mensagem É uma honra muito grande que você tenha mandado para mim essa parabenização Eu fico realmente feliz Porque você é um ícone, cara Você realmente é o rei das serpentes Você foi o primeiro a tratar do tema E ter sucesso Ter conseguido abranger uma grande quantidade de pessoas E de todas as classes sociais A primeira vez que eu assisti os seus vídeos Eu fui nos comentários para tentar entender o sucesso do rei das serpentes E lá nos comentários foi onde eu percebi a sua importância Não eram nenhum, nem dois, nem dez, nem vinte comentários de pessoas que falavam Olha Haroldo, eu matava as serpentes e agora eu não mato mais Quando eu encontro, eu arrumo um jeito de tocar o bicho e ele segue o caminho E foi por sua causa que ele deixou de matar a serpente Cara, isso para mim não tem preço É uma quantidade enorme de comentários São milhares de comentários de pessoas que deixaram de matar os animais por conta dos seus vídeos São milhares de pessoas que começaram a ter curiosidade sobre o sertão Querendo saber mais sobre como é essa nossa Austrália brasileira E isso é bom para os animais, bom para o comércio local, bom para o incentivo das pessoas E dizerem que olha como esse Nordeste tem coisa bonita Olha como isso aqui também é importante Haroldo, eu te agradeço muito pela mensagem, muito, você não tem ideia E queria te parabenizar e te entregar e te falar de novo que o seu título é mais do que merecido Você é o rei das serpentes, cara Você é o rei, você é o rei sim, sem dúvida E não posso deixar de te parabenizar de novo Pela quantidade de serpentes que você salvou Porque as pessoas assistem seus vídeos e não matam mais os bichos Cara, eu estou vivendo realmente um momento muito feliz com esses 100 mil inscritos Muito feliz, muito feliz E eu não esperava isso, nunca esperei isso Não achei que isso fosse possível Saiba que quando eu faço meus vídeos Eu me espelho na sua maneira de falar Na sua didática Porque eu estou cansado desse lance Do que é científico não chegar à população A gente tem que fazer com que a ciência Chegue a quem não sabe ler nem escrever também E isso, Haroldo, você é número um Você consegue levar o científico Para a população de uma maneira geral Eu não consigo Estou muito longe disso Muito longe disso Mas, saiba de uma coisa Eu me espelho em você E juntos aí A gente vai dando um jeito De tentar salvar esses bichos, cara Muito legal o seu trabalho Com esses bichos Muito legal mostrar a importância desses animais Na natureza Nós ainda vamos gravar junto, cara Nós ainda vamos gravar junto Um dia eu vou aí no sertão te conhecer Nós vamos gravar junto E aí no sertão te conhecer Música Obrigado.